Boa tarde, estamos começando a primeira mesa relativa às apresentações do EPA, né, a primeira mesa da manhã na verdade foi em relação aos posters dos graduandos e aqui começamos trabalhando com os alunos de pós-graduação e para mediar essa mesa a gente vai chamar o professor doutor José Geraldo Costa Grilo, meu nome é Laís Amorim, sou da Comissão Organizadora do Quinto EPA e a qualquer dúvida vocês podem entrar em contato. Bom, meu nome é José Geraldo Costa Grilo, sou professor da Unifesp no Departamento de História da Arte, Programa de Pós-Graduação em História da Arte, onde ensino arte antiga e sou muito grato ao convite da a organização desse quinto EPA para mediar essa mesa. E nós damos início a ela, chamando para falar Douglas de Souza Libório, da Universidade Federal Fruminense, com a palestra intitulada Autoridade da Lex, um estudo da recepção da Antiguidade Greco-Romana, no Programa Artístico do Palácio Tiradentes. Boa tarde a todos, boa tarde professor José Geraldo, obrigado ao EPO pelo convite, por estar participando da atividade, deixa eu ver se está compartilhando, todo mundo consegue ver a apresentação? Deixa eu só botar ela aqui em tela cheia, todo mundo consegue ver? Bom, eu não estou vendo vocês agora, então caso não estejam vendo, por favor, deem um grito aí. Bom, meu nome é Douglas de Bório, sou mestrando no Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal Fluminense, aqui no Rio de Janeiro, e o meu tema de pesquisa é intitulado Autoridade da Lex, um estudo da recepção da Antiguidade Greco-Romana, no Programa Artístico do Palácio Tiradentes, aqui no Rio de Janeiro. A proposta geral do meu projeto de pesquisa é analisar a recorrência de determinadas imagens artísticas, oriundas da tradição clássica, presentes na fachada do Palácio Tiradentes, em específico nos grupos escultóricos que norteiam a fachada. Em cima disso, eu me apoio principalmente na perspectiva da sobrevivência das imagens concebida pelo historiador da arte alemão Abib Warburg, para pensar os diferentes estratos culturais que se congregam na narrativa presente na fachada do Palácio Tiradentes. Para quem não conhece o Palácio Tiradentes, ele é no centro da cidade do Rio de Janeiro, hoje ele é a sede da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Estado. Porém, esse palácio foi inaugurado em 1926, para ser a nova sede da Câmara dos Deputados, quando o Rio de Janeiro era a capital da República, e foi até 1960. O Palácio teve essa construção iniciada em 1922, no ano da Exposição Internacional do Centenário da Independência do Brasil, e a sua inauguração foi em 1926, no Centenário do Poder Legislativo Nacional. Então, são duas datas que vão nortear muito a mentalidade que vai levar à construção do Palácio. Os arquitetos foram um arquimédio de memória em parceria com o Francisco Chê, dois arquitetos de grande relevância aí na Exposição de 1922. E o Palácio segue a linguagem do ecletismo classicizante do final da década de 1920, o ecletismo tardio, e tem uma arquitetura propriamente narrativa, ou uma arquitetura falante, nas suas elementos decorativos. Há contribuição de todos os estados do país para a construção do Palácio em materiais ou imobiliário artístico, e o Palácio foi construído num local de memória da República, que é o local do Antigo Câmara. No século XVIII, Tiradentes foi condenado devido ao seu envolvimento na Conjuração Mineira. Então, a escolha do local da construção não é aleatória. Essa é uma imagem do antigo Senado da Câmara colonial, no primeiro andar funcionava a cadeia pública do Rio, e em cima funcionava o Senado da Câmara, bem no modelo das câmaras portuguesas do século XIII, XIV, XV, XVI e XVII. Essa é uma imagem da construção do Palácio, o esqueleto do prédio, foi um dos primeiros prédios de concreto armado da América do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem a sua verticalização da cidade, com um estilo muito palaciano. As questões que eu busco aí na minha pesquisa, principalmente, eu me guio por duas perguntas principais. O que a influência da Antiguidade Clássica significa para a cultura artística do Rio na década de 1920? E como se se encontra presente no projeto artístico do Palácio da Câmara? Como eu posso aprender isso? Então, são as questões que me norteiam. Inicialmente, meu contato diretamente com as fontes. O que as fontes me dizem? Primeiramente, todas as imagens referentes às esculturas do Palácio. Mas em fontes textuais, a partir de um cruzamento, o livro do centenário da Câmara de Deputados foi um livro lançado no dia de inauguração do Palácio, no dia 6 de maio de 1926, em que se conta todo o processo de construção do Palácio e as escolhas decorativas. Como os deputados da época viam esses elementos decorativos. A emeroteca digital da Biblioteca Nacional, eu vejo como o Palácio é recepcionado na crítica jornalística da época. Também eu utilizo o concurso de esbocedos e seguras decorativas para o Palácio. Você tem um concurso só para escolhas escultóricas da fachada. As atas do Conselho Superior de Belas Artes, que fez parte da comissão julgadora desses esbocedos. E o arquivo da Câmara dos Deputados, que é indisponível devido à pandemia. Mas eu tenho uma relação do que há em Brasília. O arquivo está lá com as referências da construção do Palácio. E eu espero, se houver uma vacinação em massa, eu ainda consiga acessar esse arquivo para fechar bem o mestrado. Bom, o que eu posso falar sobre o programa artístico vinculado às esculturas a partir dessas fontes? A comissão responsável pelo programa artístico foi o Arquimédia de Memória, arquiteto, e o famoso escultor Correia Lima, indicados pelo Conselho Superior de Belas Artes. E o presidente da Câmara dos Deputados, Os Arnolfo Rodrigues de Azevedo. A seleção contemplou alguns artistas muito famosos de meio artístico carioca, como Modestino Canto, João Zaco Paraná, Paulo Mazuquelli, Francisco de Andrade, etc. E o livro do Centenário diz que as figuras ornamentais da fachada, e as estátuas, que devem anteceder todo o espaço, deviam traduzir um pensamento patriótico e concretizar as ideias de liberdade pelas quais foi martirizado Tiradentes. No caso, as figuras decorativas têm que obedecer ao estilo do conjunto. Em outras palavras, as esculturas têm que estar submetidas, principalmente, à escultura central de Tiradentes, que está à frente do palácio. Sobe aqui. Espera aí. Tá. Iniciando a minha discussão sobre o que há à frente do Palácio Tiradentes. Isso agora é seribulação em cima das imagens. Essa é uma imagem que é presente na escadaria de antemão do palácio, que é um símbolo que é muito recorrente no Palácio Tiradentes, que é o feixe de lictor, os fasces lictores. Os fasces lictores são presentes na Roma Antiga, na República e durante o Império, sendo símbolos da Potestas, do Império Romano, que 12 lictores ladeavam os cônfulis. Esses lictores carregavam esses feixes, que eram feixes de bétalas amarrados, simbolizavam a união, e o machado simbolizava a autoridade jurídica, a outorga do poder republicano aos cônfulis, e no caso dos pretores, eram seis lictores, no caso, a outorga do poder da justiça. Ao redor do feixe, uma coroa de louros, remete ao triunfo romano, que no caso brasileiro, aqui não é só uma coroa de louros, é uma coroa de café também. Falando das esculturas na fachada, no pilão da fachada, na parte superior da direita, uma alegoria à independência do Brasil, no meio Dom Pedro I, vestido como um imperador romano, e à sua frente, o Zé Bonifácio de Andrade Silva, o patriarca da independência, vestido como um senador. Ao seu lado esquerdo, a força cívica, que é uma figura com trajes militares romanos e com escudo redondo romano. Essa escultura foi executada por Modestino Canto, e Armando Magalhães Correia. O projeto foi do Hildegard do Leão Veloso. Ao lado lateral da escultura, uma alegoria à frente feminina que simboliza a liberdade. Na mão esquerda, uma tocha, e na mão direita, o volume das leis. Atrás, é uma figura que simboliza a força cívica também, simbolizando aí, no caso, com o escudo, o emblema do império. E atrás, é uma figura que representa a resistência, se embalando na bandeira do império brasileiro. Do outro lado, um par do escultório, com a figura da república, uma alegoria representando o processo republicano, o regime republicano. Deodoro se encontra como o general de antiguidade, com Gladio à mão, e à sua frente, Benjamin Constant, o fundador da república, vestido como um senador, e à sua mão, o volume da Constituição de 1891. Atrás dele, nós temos a figura representando aí o patriotismo. Lateral da escultura, a alegoria feminina da república, na mão direita, no caso, os louros da vitória, e na mão esquerda, os fascicis lictóris. Uma visão lateral que fica melhor, ao lado dela, há aí uma figura que é alienizada, que simboliza a mocidade, com a espada em punho, punhal em punho, e, ao fundo, uma figura que representa a pureza, se envolvendo na bandeira nacional republicana. Lá na fachada, há duas colunas clássicas que são duas vitórias aladas, representando aí com a coroa de louros, do escultor Paulo Mazuchelli, e à frente, Tiradentes e Francisco de Andrade, no local onde Tiradentes teria ficado preso no século XVIII, bem como um Cristo cívico republicano. Bom, as críticas da época falam um pouco sobre essas esculturas, os jornais. O Salão dos Artistas Brasileiros no Jornal do Rio de Janeiro, Sobre a Estátua da Vitória, por exemplo, representa aí um elemento de graciosidade e elegância, cheia de leveza, com uma agradável vaporosidade de voo ao sábado, quase solta no espaço. Então, a figura da Vitória é um elemento de grande leveza e de movimento. E, no caso, juntando um pouco a figura do Modestino Canto, concebidas e executadas dentro dos moldes clássicos, o grupo de Modestino salienta-se pelas qualidades do conjunto e equilíbrio das massas. A estátua de Mazzucchelli, bela proporção, harmonia e pureza das linhas e dos movimentos, está presente na revista Cine, índice de 26. O motivo central da fachada do Palácio Tiradentes, uma cartucha simbolizando a lei, a Lex, encimada por coroa de louros, ladeada por uma alegoria da autoridade com seixe e, do outro lado da liberdade, com barrete frisgo e a tocha. Autoria de Maria de Assismados, a única escultora mulher que participou do programa decorativo do Palácio. As esculturas clássicas que seria a agricultura com a soice, que também é do Paulo Mazzucchelli, essa alegoria que simboliza a Hermes do Comércio, se não me engano, do Moreira Júnior, a outra alegoria que simboliza via São Pão, por aí com a roda alada, eu esqueci o escultor, e essa aqui eu esqueci também o escultor, que é a indústria, com martelo e a bigorna, e aí são vários escultores presentes nos motivos decorativos. Passando um pouco para baixo, Alegoria da Ordem, que é uma alegoria feminina da República sentada no trono, com a espada descendente da lei. Cinco minutos. Tudo bem? E um menino representando aí claramente o feixe-lictor, assinatura do artista João Zaco Paraná. Do outro lado, O Progresso, também de João Zaco Paraná, com Caduceu ao meio. Os feixes-lictores muito presentes aí na fachada do Palácio Tirarentes na ornamentação, com o volume da Lei das Doze Tábuas. A vitória alada nos motivos decorativos, portando os feixes-lictores, sempre muito presente. O que eu posso falar sobre tradição clássica? O que as fontes falam sobre isso? Termo neogrego, um estilo grego-romano que me causam certas dúvidas. O que eles me mostram? Eles conceitam como neogrego, como grego-romano, uma arquitetura do belo, da harmonia e do equilíbrio do mundo grego, junto com a imponência e a grandiosidade da Antiguidade Romana, junto com a graça gaulesa. E se busca uma tentativa de grandiosidade e perenidade desses modelos escultóricos. No caso, a proposta é que esses vultos, essa estilização, essa saliência, dê a essas figuras históricas ou em torno de divindades tutelares, fazendo com que eles tenham uma longa duração na história. E o que as fontes me dizem? Que os modelos escultóricos da independência e da proclamação da república remetem aos frisos das panataneias do Pártero. Pessoalmente, não me parece. Em cima disso, eu busco entender como esse modelo se infere a uma tradição de esculturas equestres que está presente, por exemplo, em palácios de governos, parlamentos e alguns suportos visuais de alta circulação. E como se pensar um novo modelo de escultura e arquitetura monumental na década de 20. Por exemplo, o modelo da tradição clássica que Pedro I e Deodoro seguem a modelo de Luís XIII como o imperador romano ou essa clássica escultura de Napoleão como imperador e general romano. Mas também eu vejo como esses modelos escultóricos se aproximam de modelos nos anos 20 que prezam pelo ideal do progresso. Essa é uma imagem do conjunto escultórico do progresso no antigo Palácio das Indústrias em São Paulo. É muito parecido o tipo de conjunto. E também, por exemplo, em termos de arquitetura monumental sempre me remete ao monumento à Vitória Emanuele na Itália. Então são modelos que vão surgindo nesse momento que prezam pela monumentalidade mas não abdicam da linguagem clássica. E aí, por exemplo, no caso do Brasil da década de 20 o feixe de lector presente e moedas de alta circulação. O que eu digo aqui é a união a união dos estados que é presente nas fontes da época. E uma iconografia republicana clássica que vai estar presente por exemplo à república com o feixe da Lex na Itália da década de 20 já é a Itália fascista. E os feixes também presentes por exemplo na fachada do Museu Paulista e do monumento do Chimenes à independência do Brasil em São Paulo. Então, o que eu busco em termos de quadro teórico a partir dessas fontes? Pensar a pós-vida das imagens como o Vargo que está conceituando em suas formas de expressão de poder após a vida da antiguidade. Pensando a dimamicidade da imagem essas formas de presentificação da antiguidade através de uma memória cultural que está impressa por essas esculturas e outros meios. Entendendo as imagens como constelações sendo deslocadas. No caso, o tempo da imagem como fantasma. O fantasma da antiguidade ressurgindo nesses elementos decorativos dos anos 20 e na fachada do parlamento brasileiro com diversos significados. Essas hipóteses que eu estou trazendo aqui é exatamente o quê? Estou questionando a noção de antigo na década de 20 procurando entender como esses artistas encomendantes utilizam esses motivos antigos para essa expressão republicana principalmente através da expressividade da vitória das esculturas de Deodoro e Pedro I e a minha hipótese de que essa presença da antiguidade era permeada medial Douglas, você tem um minuto para encerrar vou sinalizar agora professor e de elementos positivistas que sedimentam a evolução histórica brasileira e esse imaginário republicano em si sobrevive um coração romano uma estrutura de triunfo romano permeada por esses ideais de progresso da modernidade bom, agradeço a todos e obrigado parabéns viu Douglas Douglas e muito prazer em conhecê-lo da mesa você é o único que eu não conhecia muito obrigado e eu vou passar para os próximos e depois no final a gente retorna tá então na sequência passo a palavra a Glaucia Aparecida Rama Simões da Unifesp com a palestra intitulada Perpetuação da Memória Através da Arte e do Ritual na Grécia Antiga Bom, boa tarde como o professor falou meu nome é Glaucia e sou estudante da Unifesp de Guarulhos faço História da Arte Arte e Tradição Clássica e estou cursando agora o primeiro semestre e o tema da minha pesquisa é a perpetuação da memória através da arte e do rito funerário na Grécia Antiga o meu orientador é o professor doutor José Geraldo Costa Grilo esta pesquisa ela pretende abordar a questão da iconografia do contexto funerário na Grécia Antiga a partir de 39 objetos entre pinturas da cerâmica ática e placas funerárias visando demonstrar que na antiguidade a morte era literalmente uma travessia uma passagem de um mundo para o outro onde o morto finaliza sua vida no mundo dos vivos e inicia uma nova vida no mundo dos mortos os gregos eles tinham um notável zelo para com seus mortos que se consubstanciava nos ritos de lamentação no enterro e nas manifestações rituais desempenhadas também na tumba que era em geral marcada por construções e diversos tipos de objetos todo esse trâmite ele servia para honrar e perpetuar a memória de seu herói essa pesquisa ela vai levar em consideração as características e conceitos da materialidade da morte especificidade do registro arqueológico da natureza funerária multiplicidade da cultura material funerária abordagens e interpretações dos contextos funerários perspectivas e a construção do espaço dos mortos para a construção da memória de identidades da antiguidade grega os autores constantes nesta pesquisa como Robert Garland Dana Kurtz John Boardman Harvey Alan Shapiro José Geraldo Costa Grilo entre outros eles abordam as questões do rito funerário a relação a morte desde a época de Homero até o século IV antes de Cristo e eles procuram mostrar o que o grego comum sentia sobre a morte e os mortos a morte ela é concebida como um processo um rito de passagem uma relação sobre os gregos e sobre o tema sempre vivo da morte as questões do rito funerário eles estão assim baseados nas evidências arqueológicas tá e estão disponíveis e complementadas pela arte e literatura contemporânea e a necessidade de honrar os mortos por meio de ritos adequados é frequentemente mencionada na literatura antiga onde o ritual oferece a possibilidade de realizar o lamento tradicional e iniciar o rito no caso os ritos adequados honrando o falecido e ao mesmo tempo definir e restabelecer a sua identidade social e o status do seu grupo para Robert Garland por exemplo ele concebe a morte como um processo um rito de passagem uma relação sobre os gregos e sobre o tema sempre vivo da morte o autor para o autor o funeral grego é um ritual executado no momento da morte em ocasiões posteriores e possui dois atos importantíssimos são eles a próteses que é a exposição do corpo e a éfora que se refere ao transporte ao cortejo fúnebre eu coloquei aqui para vocês visualizarem um vaso com um contexto funerário e aqui onde eu circulei em vermelho tem a prótese a exposição do corpo esta cama que é a cama onde eles colocavam o corpo do morto tem o nome de cliné então o corpo o falecido está sobre a cliné então aqui nós temos uma prótese exposição do corpo mais uma representação de prótese aqui numa ânfora que é nessa parte e coloquei também circulei aqui a éfora que é o transporte o cortejo fúnebre aqui o corpo está sendo transportado está sendo levado para o sepultamento e aqui acho que dá para ver melhor ainda a representação da éfora nessa parte aqui tem o carrinho tem o corpo do falecido Garland ele defende que esses rituais foram falecidos na época de Homero e foi representada em sua obra A Ilíada presentes na descrição dos funerais dos heróis Pátroclo Heitor e Aquiles que fizeram a travessia do mundo dos vivos para o mundo dos mortos e a ausência física desses heróis foram compensadas pela perpetuação de sua memória para o autor em Homero a próteses que é a exposição do corpo Oi a sua apresentação não está aparecendo não está? não será que é porque deixa eu ver eu tenho que compartilhar janela do aplicativo não clica aqui você não está para ela está aparecendo agora? ainda não eu tenho que ver eu tenho que Procure abrir a apresentação, Glaucia. Onde você colocou? Onde você colocou? Onde você colocou? Onde você colocou? Agora sim. Onde você colocou? Bom, então eu só vou fazer o seguinte, eu vou voltar então nas imagens, né? Só para o pessoal ver a prótese e a écfora. Então vamos lá, prótese, exposição do corpo, né? Tem o vaso aqui com contexto funerário, tá aqui circulado. Como eu falei, isso aqui é a cama onde eles colocavam o corpo do morto, que se chama Cliné. Então aqui é um modelinho de próteses, que é a exposição do corpo. Aqui uma outra, né? Uma outra representação de prótese, próteses. E nós temos a écfora, né? Que é o transporte, o cortejo fúnebre. Aqui é onde eu circulei também, tá? O corpo está sendo levado. Mais uma representação de écfora. E como eu estava falando, né? O Garland defende que esses rituais já eram estabelecidos na época de Homero. E foi representada em sua obra, A Ilíada. Presentes na descrição dos funerais dos heróis Pátroclo, Heitor e Aquiles. Que fizeram a travessia do mundo dos vivos para o mundo dos mortos. E a ausência física desses heróis foram compensadas pela perpetuação de sua memória. Para o autor, em Homero, a próteses, que é a exposição do corpo. Ele poderia ser estendido e a duração era determinada pela posição social do falecido. Ou pela dor sentida pelos seus parentes. Como exemplo aqui, né? 17 dias foram dedicados para Aquiles. 9 dias para Heitor. E 2 dias para Pátroclo. Os métodos utilizados para entender a iconografia do contexto funerário serão os de narrativa visual. E também os estudos da gestualidade na arte grega. A narrativa visual, ele é um método de estratégia e análise usado como função de interpretação das imagens. A fim de obter informações relevantes para a construção e o desfecho de uma história. Já os estudos da gestualidade grega são essenciais para podermos entender os gestos dos personagens e a postura de seus corpos. Que são elementos cruciais na composição da cena neste tema. Grilo, ele cita a metodologia de Várbur. E a gestualidade na arte grega. Para demonstrar que os gestos de levantar as mãos para o alto. Arrancar os cabelos da cabeça com as mãos. São gestos de dor e de sofrimento. Que se intensificam por gemidos e gritos. São gestos polissêmicos. Vistos que tanto expressam dor e sofrimento. Quanto acompanham a emissão da palavra. Os gestos das mãos estendidas é típico daquele que emite a palavra. O discurso. Ó, eu coloquei aqui, né? Para vocês visualizarem melhor. Uma placa funerária. Tem mais de cinco minutos, viu? Ah, tá. Já estou terminando, tá? Então, essa placa funerária, elas eram fixadas, tá? Dentro das paredes dos túbulos. Fixadas pelos orifícios aqui que eu circulei. E as mulheres, né? Que estão pintadas aí com... De branco, né? Juntamente com os homens. Elas lamentam a perda do ente querido. Os gestos, como eu falei, né? De bater a cabeça... A mão da cabeça na mão... O gesto de bater a cabeça com as mãos. Levantar as mãos para o alto e arrancar os cabelos. São gestos de dor, de sofrimento. Que se intensificam com gemidos e gritos, tá? Tem mais uma aqui. Esse aqui já são os homens, né? Que... Com as mãos estendidas. Que é típico daquele que emite a palavra. E mais abaixo aqui, nós temos a corrida de carros, tá? Corrida de carros que era um tema recorrente na arte funerária ática. Que lembra os jogos funerários realizados em homenagem aos heróis lendários. E para terminar, né? Para concluir aqui, né? Através dos estudos sobre as artes de funeral. São apresentados alguns elementos que demonstram o caráter histórico da experiência da morte. De modo a oferecer subsídios para uma reflexão sobre os diversos sentidos que a expressão simbólica da morte assume nos rituais funerários. Cultos religiosos e suas manifestações artísticas. Além de se contextualizar como fonte de conhecimento e espaço de memória e de construção de identidades daquela sociedade. A necessidade de honrar os mortos por meio de ritos adequados é frequentemente mencionada na literatura antiga. Onde o ritual oferece a possibilidade de realizar o lamento tradicional e iniciar os ritos adequados honrando o falecido, tá? Isso aí é uma herança cultural que a gente traz até os dias de hoje. Ok? Muito obrigada pela apresentação. Desculpa aí, né? Ter me atrapalhado um pouco aí na demonstração aí do trabalho. E para finalizar, só para vocês darem uma visualizada aqui, é um vaso de argila, tá? Do período geométrico com cena principal mostrando um funeral, tá? Tem a cena completa mostrando o funeral. Mais uma vez, obrigada pela atenção e mais uma vez, desculpa aí a confusão, tá bom? Grauça, muito bom. Grauça, muito bom. Obrigado. Dando continuidade, né, passaremos a Maria Cristiane Pinheiro, também da Unifesp, com a palestra intitulada O Rápido de Cassandra na pintura da cerâmica ática, um estudo sobre a violência contra a mulher na Grécia Antiga. Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Cristiane, né? Eu sou mestranda em História da Arte pela Unifesp. A minha pesquisa é o Rápido de Cassandra na pintura da cerâmica ática, um estudo sobre a violência contra a mulher na Grécia Antiga. Cassandra, princesa troiana, filha de Príamo, né, procura asilo no templo de Cassandra assim que Troia é tomada pelos Aquiles, né? Então, ela corre pro templo de Atena e se agarra à estátua solicitando asilo. Só que ela é retirada do templo de Atena, ela é arrastada com violência por Ajax. Inúmeros são as discussões sobre esse tema. Porque autores da antiguidade, eles defendem que Cassandra foi apenas arrastada com força e assim havendo um sacrilégio ao templo de Atena. Porém, na minha pesquisa, eu enfatizo, né, a hipótese da minha pesquisa é que Cassandra, ao ser arrastada com força por Ajax, né, ele não só cometeu um sacrilégio, mas ela foi violentada sexualmente antes de ser entregue a Gameno como espólio de guerra, né? E várias são as referências, várias são as referências com que eu enfatizo essa questão, né? Então, essa pesquisa levará em consideração os recortes temáticos violência contra a mulher na Grécia Antiga, né? Temporal no século 6 e 5 antes de Cristo. O Corpus, que é o meu material de pesquisa, no total, na minha dissertação, eu abordo 67 vasos com essa iconografia, né? Consegui quase que a totalidade, mas aqui para essa apresentação eu vou abordar apenas 7. Pode passar, por favor, o slide. Acho que tem que retornar um, por favor. Eu vou passando aqui, vou falando, né? Então, o objetivo da minha pesquisa fundamenta-se sobre a violência contra a mulher na Grécia Antiga, com a perspectiva de estabelecer construções acerca da iconografia do rápido de Cassandra na pintura da cerâmica ática, com elementos significantes na importunação sexual que o universo feminino na Grécia Antiga sofria, como rápido, estupro, violência, né, a fim de provar pelas fontes visuais do Corpus escolhido a violação sexual de Cassandra. E, considerando os estudos anteriores, a hipótese deste trabalho, como eu já falei, será o que os pintores tinham em mente não só o tema do sacrilégio de Ajax, Atena, né, ao retirar Cassandra de seu templo, enquanto ela pedia asilo à deusa, mas também o da violação sexual do qual Cassandra foi vítima. Hipótese que, se confirmada, inscreve essa cena na temática da violência contra a mulher em geral e especificamente na questão do estupro, que é um tema tão presente no nosso cotidiano, muito perceptível no mundo antigo, principalmente se formos avaliar o período de guerra, né, já que toda essa situação acontece no período da Guerra de Troia. A cerâmica grega é o suporte artístico que melhor documenta a evolução daquela civilização. São fontes valiosas possuidoras de elementos simbólicos que ampliam a inserção e a possibilidade de estudos sobre temas como a sexualidade, a mulher e a violência na civilização grega. Fundamentos que norteiam esta pesquisa e que a ausência de documentação a respeito nos impedia refletir sobre os referidos temas. Nas pinturas, os artistas estabeleceram padrões de desenhos, formas e motivos com liberdades de composição, desassociando-se dos textos que narram os mitos, demonstrando que a narrativa de gênero na arte é diferente da abordada pela literária. A análise dessas imagens ocorrerá sobre o método de estratégia narrativa que defende as artes visuais três maneiras fundamentalmente diferentes de contar uma história. Então, eu abordo todos esses autores, mas eu vou usar apenas o Shapiro para definir, para fazer um exemplo da estratégia narrativa visual aqui. A estratégia de narrativa visual é um método de análise utilizado como função de interpretação das imagens, a fim de obter informações relevantes para a construção e desfecho de uma história. Ela permite que o leitor consiga, assim como um texto, decodificar os elementos constitutivos da obra para chegar a um sentido. O estudo das imagens nos possibilita entender a relação com o outro discurso, como as noções de tempo e de evento. Através das análises de composição, forma, códigos e gestos presentes nas imagens, a narrativa torna-se um verdadeiro objeto de história utilizada como suporte entre o artista, o objeto e o espectador. Para Shapiro, a compreensão das imagens nos objetos de análise ocorre através da estratégia narrativa a partir de quatro divisões. A monocênica, que apresenta uma descrição de um único momento de uma história particular que preserva a unidade do tempo e do espaço. A sinóptica, que apresenta uma combinação de vários momentos ou episódios de uma história em uma única imagem. Não há nenhuma unidade de tempo ou lugar. A imagem corresponde a um momento impossível que nem a fotografia pode capturar, mas nenhuma figura ocorre mais de uma vez. A cíclica, que apresenta uma série de episódios discretos de uma história mais longa, que são fisicamente separadas umas das outras e a figura da protagonista é repetida em cada episódio. E a contínua, que apresenta uma variante do cíclico, no qual não há limites entre os episódios individuais. Um dos elementos que também torna um índice de violência sexual que a princesa Troiana foi vítima é a sua nudez. Principalmente nas iconografias, onde Cassandra é a única que aparece nua em um conjunto de cenas onde todos os outros estão vestidos. A nudez remete sua imagem a um signo de seu iminente estupro, que promove uma discussão dos estudiosos da antiguidade sobre o tema. Porque na arte grega arcaica e clássica, somente em alguns contextos é que a nudez feminina poderia ocorrer. Como a representação das hectáreas, que é uma nomenclatura pejorativa usada por escritores gregos antigos para nomear como prostitutas as mulheres que eram representadas nuas nas iconografias de simpósio. O grego preferia representar sempre o nu masculino como símbolo de um nu heróico, enquanto nu feminino remetia ao erótico nos contextos narrativos que existiam na nudez. Aqui eu coloco algumas citações de autores que trabalham sobre a nudez de Cassandra. Eu cito a Mangold. O corpo desnudo de Cassandra mostra a primeira dramática pela qual é entregue a Jacques. Além disso, sua nudez pode ser interpretada como um motivo erótico e como uma alusão ao estupro. Isso cederá, mas o qual somente as fontes tardias levam em consideração. Real, suposto meramente imaginado, essas representações revelam estar o estupro na mente dos artesãos. E se por um lado não ousam explicitá-lo, por outro lado, insinuam através de vários artifícios. O mais notório é a nudez de Cassandra. As partes íntimas de seu corpo são sempre postas à vista. Esse elemento por si só dá a cena um significado erótico. John Rossi e Abraham elucidam em seu texto Sexo e Violência que os mitos e lendas dos gregos e romanos são caracterizados por um tema recorrente de violência, seja em termos de missões heróicas ou de guerra. O sexo se manifesta por meio de sedução, adultério e estupro, e ocorre frequentemente nesses contos. Assim é na história de Cassandra. A Jacques oferece violência à donzela que suplica a estátua e ao recinto de Atena, colocando-se assim em perigo não apenas a si mesmo, por causa de seu frenesi, mas potencialmente todos os seus aliados na expedição de Troia. Aqui tem uma passagem na Elida, onde o primo cita, né? Não é explicitado o estupro de Cassandra, mas primo cita que as filhas foram arrastadas, né? Além disso, tem pena de mim. Um desgraçado que ainda sente um mal fadado a quem o pai, crônida, na solteira velhice, matará com um triste destino depois de ter visto muitos horrores. Os meus filhos a morrer, minhas filhas a serem arrastadas, Cassandra e Polixena, minhas câmaras de tesouros pilhadas e crianças inocentes a serem atiradas no chão em aterradora chacina e as minhas noras arrastadas pelas mãos funestas dos aqueus. Aqui também tem uma citação de Apolodoro que diz A Jaques do Lócrio, vendo Cassandra abraçada na estátua de Atena, a violou. Por isso a imagem olha para o céu. Eu vou mostrar agora as imagens para que a gente possa fazer uma análise, né? Então a primeira imagem é uma hídria de figuras vermelhas, né? Aqui Cassandra está ajoelhada no centro da imagem, agarrada à estátua. A imagem de Atena, ela parece uma estátua porque está sobre a base, né? Então, aqui ela é representada como estátua, tem vasos que ela é representada como a própria deusa, né? Aqui ela faz a menção de lançar, né? A sua lança contra a Jaques, que a gente sabe que na literatura posterior, né? A Jaques vai morrer por conta desse crime. A espada dele está voltada ao pubis de Cassandra, ela está nua, no frontal, né? Portando apenas uma capa. E esta cena é uma cena sinóptica, porque ela envolve várias outras cenas do contexto da Elio Persis, da Guerra de Troia. O segundo vaso é uma cratera em cálice? Você tem mais cinco minutos, viu? Ok, obrigada. É uma cratera em cálice, de figuras vermelhas, né? E aqui Cassandra aparece ajoelhada, também totalmente nua, sendo arrastada pelo braço. O pai primo, né? Está ao lado aqui. Vou passar uma outra imagem dessa cratera. Aqui. Cassandra ajoelhada, totalmente nua, abraçada à estátua de Atena, né? Aqui a Atena aparece como uma estátua mesmo, estática. Bom, aqui é um cálice de figuras vermelhas, né? Tanto Cassandra quanto a Jaques aparecem nua, enfatizando mais ainda a possibilidade do estupro, né? Ela também está agarrada à figura de Atena, que aqui aparece como uma estátua de madeira estática. Aqui é uma outra imagem, né? Desse cálice de figuras vermelhas. Aqui é uma ânfora de figuras negras, onde Cassandra aparece como criança. Ela é representada num tamanho menor, que a deusa Atena e a Jaques, né? Seu corpo está pintado de nu, que representa mesmo o corpo feminino, né? Trazendo essa questão do iminente estupro de que ela será vítima, né? Aqui Atena é representada como a própria deusa. Ela está fora da base de estátua, ela está com os pés no chão. E parece que ela vai entrar em luta com a Jaques pela defesa de Cassandra, né? Ele também porta uma espada na mão direita. Nesse prato de figuras vermelhas, Cassandra também é representada como uma criança, né? Ela é puxada pelo braço para a Jaques, que usa a que ele está vestido, né? Com trajes guerreiros. E a deusa Atena impunha uma lança em direção a Jaques com estudo em defesa de Cassandra. Nessa ânfora de figuras vermelhas, tanto Cassandra quanto a Jaques aparecem também nus. Ela se agarra, ela é puxada pelo pescoço, né? Por a Jaques e ela se agarra à estátua de Atena. Aqui também Atena é representada como uma estátua estática, né? E o fato dos dois estarem nu também traz na memória dos artistas o iminente estupro de que ela foi vítima, né? Nessa taça de cerâmica, Cassandra, ela está abaixada, ela também tem um corpo pintado de branco, né? Ela é puxada pelo braço por a Jaques e Atena também aparece como a deusa, né? Representação humana com seu escudo e tenta proteger Cassandra que lhe pede asilo. Então, as considerações finais do meu trabalho é que os estudos iconográficos têm demonstrado que os artesãos, de modo geral, não se prendiam aos textos em suas imagens. Pelo contrário, eles apontam para uma tradição imagética própria, visto que através das imagens podemos perceber que o contexto da força sexual e as intenções de a Jaques a forçar, dominar ou usar violência contra Cassandra configura o estupro. Então, assim, se o estupro de Cassandra torna-se contraditário à luz da tradição literária, o mesmo é admitido no interior da tradição imagética. Aqui são alguns levantamentos bibliográficos, né, para esses slides. E é isso, essa é a minha pesquisa. Obrigado, Cristiane. Dando continuidade, passo a palavra agora ao Tiago do Amaral Biazotto, da Unicamp, Universidade de Campinas, com a palestra intitulada Relevo de Messene, doação de Crátero em Delfos e a iconografia cinegética. Boa tarde a todos. É uma satisfação apresentar aqui a pesquisa para vocês. Eu vou deixar a tela maximizada. Eu gostaria, por gentileza, de alguém, se alguém puder, por favor, comentar se já está vendo tudo certinho, se está tudo certo com a apresentação para a gente começar aqui. Tudo certo. Excelente. Então, mais uma vez, boa tarde a todos. Uma satisfação apresentar aqui para vocês neste evento. Gostaria de agradecer aos organizadores, todo mundo aí da comissão, os monitores, um grande apoio para a gente apresentando, apoio técnico. Saudar todos os colegas que apresentaram antes, Cristiane, Douglas e Glaucia. Uma satisfação apresentar com vocês. Trabalho de excelente qualidade. E também sempre é um prazer rever o professor Grillo, a quem admiro muito, a quem já tive o prazer de contar no meu mestrado na banca de qualificação e também na defesa. Meu nome é Tiago, faço doutorado na Unicamp, onde também sou formado em história e mestre também em história. É pesquisa de doutorado. Ela lida com as cenas de caça ao leão, daí o tema iconografia e sinergética que eu trago no título desta apresentação. Na Grécia, no período helenístico, no século IV, III, na ceia sobretudo, e também dando particular atenção dentro deste tema à influência da iconografia oriental, de isfilações, por exemplo, como a Síria e a Peça, na formação dos corpos iconográficos de caça ao leão durante o período helenístico. O que eu vou apresentar aqui para vocês é uma das fontes principais da minha pesquisa, que é esse relevo de Messene. Então, agora, 1,51 a gente tem aqui até 2,5 para apresentar. Então, rapidamente passando aqui para o artefato, trata-se de um relevo em pedra, cuja datação é das primeiras décadas do século III-C. Ele foi descoberto por essa Expedition scientifique de Montréal, em 1828, no Gymnasium da cidade de Messene. Depois eu coloco o mapa para vocês, para a gente ver exatamente onde ela se localiza. E hoje está no Louvre. Foi levado desde o século XIX para esse museu francês. Então, aqui eu trago um desenho de um artigo bastante recente, muito bom sobre esse relevo, só para a gente observar um pouquinho os temas, uma leitura rápida aqui, rapidamente, da iconografia. A partir da esquerda, nós temos um caçador a cavalo, trazendo trajes bastante frequentes no vestuário da Grécia, da Macedônia. A gente tem aqui o Keaton, a calcia com o seu chapéu, e a Clâmide aqui às costas. Ele empunha com o braço direito, com a mão direita uma lança, com a qual ele pretende atirar, atirar no leão. O leão, por sua vez, enfrenta dois cães. Um, ele esmaga aqui com a sua pata dianteira à direita. Com a pata esquerda, ele já está meio que mirando o próximo cão que vem em sua direção. E notem que o leão realiza esse movimento estreno, tem o seu corpo todo projetado para frente. Mas, no último instante, como se pudesse perceber a presença do caçador a cavalo às suas costas, ele gira o seu pescoço e mira o caçador que vem à sua direção. Infelizmente, a cabeça do leão está um pouco danificada no relevo que a gente apresentou, mas esse desenho ajuda a reconstruir, acho que, a meu ver, com bastante propriedade. E aqui à direita, a última figura do relevo, um personagem trazendo um pouco dessa nudez herônica, que já foi tratado com muita qualidade pelas apresentações anteriores. traz um machado, aqui à sua mão direita, também atacando o leão. E, na mão esquerda, traz uma pele leonina, uma figura que, portanto, ecoa um pouco a cronografia do Ecolis, muito presente na Grécia como um todo. Aqui eu trago esse mapinha para a Grécia, rapidamente, para a gente observar. Aqui está a cidade de Messene, no Peloponeso. Tiago, Tiago. Pois não. Para mim, ficou no slide inicial, não está aparecendo o seguinte. Eu estou passando aqui. Alguém pode... No meu está passando normalmente. Eu estou aqui no mapinha. Alguém pode confirmar qual é o procedimento agora? Eu vou voltar aqui. Agora apareceu. Ah, tá. Eu minimizei. Aí voltou a aparecer. Tranquilo. Então, excelente. Bom, eu vou só voltar aqui, então, o desenho para a gente ver. Esse foi o desenho que eu apresentei, né? De um artigo bastante recente, muito importante a respeito desse tema. E a gente pode observar com mais clareza a reconstituição, sobretudo a figura do leão, que é a mais danificada, né? No conjunto original. Então, aqui está um mapinha da Grécia, só para a gente ver. A cidade de Messene, como eu disse, na região do Peloponeso. E marquem também, por gentileza, onde fica a cidade de Corinto. A gente já vai falar um pouco sobre ela no decorrer aqui da exposição. E aqui é o Gnasium, onde foi encontrado esse relevo, como eu disse, no século XIX, para aquela expedição francesa. A ideia um pouco da apresentação é conectar a iconografia desse monumento a algumas descrições de caça ao leão, particularmente uma levada a termo pelo Alexandre durante a campanha asiática, na qual ele tem a companhia de um dos seus diádocos, de um dos seus companheiros, o Crátero. Essa cena de caça, ela é descrita na tradição textual. Trago aqui dois trechinhos, um mais longo desse do Plutarco, em que ele diz, né? Eu vou passar rapidamente aqui, né? Chegou ao ponto de um embaixador acedemônio que estava ao seu lado e quando ele batia, não, o Alexandre, o enorme leão, diz ele, valentemente de certo Alexandre disputaste o reino com o leão. Crátero, né? Consagrou essa cena de caça, né? Que o Negion em Delfos, com estátuas em bronze do leão, dos cães, do rei combatendo o leão e dele mesmo, no caso o Crátero, acudindo em socorro do rei. Notem já a partida como alguns elementos já se fazem presentes naquele relevo que eu mostrei para vocês no começo. Algumas dessas estátuas foram esculpidas pelo Lysipo e outras pelo Leucaris. Então, reparem que o Crátero consagrar esse grupo em Delfos ele não só fez um ex-voto no santuário de Apollos que é extremamente importante para a constituição da Itatia Grego como um todo, como ele lançou mão, né? Foi comissionado essas esculturas a dois dos maiores artistas e escultores do período. O Plínio rapidamente descreve também esse grupo, ele só cita o nome do Lysipo como um dos escultores, mas a hipótese da historiografia me parece muito precisa é que o Plutarco foi sacerdote de Apollos em Delfos. Portanto, ele pode ter descrito esse grupo tendo visto o grupo. Então, daí o fato da descrição dele ser um pouco mais completa. Entretanto, embora tenha sido o Crátero a comissionar, o Crátero Pai, foi descoberto, as esculturas infelizmente foram perdidas, né? As originais, lamentavelmente, o que infelizmente ocorre com bastante frequência nas esculturas gregas. Não obstante, no finalzinho do século 19, eu trago aqui uma referência, foi descoberto um nicho da estátua com um epigrama da doação original. E quem assina esse epigrama não é o Crátero Pai, é o Crátero Filho. Os nomes se repetem um pouco, mas acho que tá ficando um pouco claro. E tem aqui, a minha tradução ainda não tá muito boa, pra se melhorar bastante, mas já dá pra notar aqui que foi o Crátero Filho que cumpriu com a doação. A hipótese do Andrew Stewart, por exemplo, que me parece muito pertinente, é que o poema do epigrama já estava pronto e que essas linhas aqui que eu deixei sublinhadas, elas foram colocadas a posterior, né? Elas foram inseridas pelo Crátero Filho pra terminar a consagração desse ex-voto. E quem é o Crátero Filho? Obviamente, ele é filho do Crátero e da fila, nasceu mais ou menos em 320, e o Crátero morre pouco tempo depois, talvez um ano. Ele é uma figura bastante interessante, infelizmente não temos tantas fontes sobre ele, para que o Putarco e o Diodoro, mas a fila, a viúva do Crátero, depois ela vai se casar com o Demetrio Poliórquez, e os dois vão ser pais do Antígonos Gônatas. E o Crátero Filho, portanto, ele tá nessa corte dos Antígonos, em que ele não só recebe uma educação, pelo que as fontes dizem, mas também pela historiografia, extremamente esmerada, né? Tanto no âmbito militar quanto no âmbito cultural. Ele depois se torna, mas no final da sua vida, um compilador, de Cráteros Ateneens, né? Seguindo talvez o modelo do Aristóteles, naquela coleção que ele fez das Constituições. Infelizmente, no caso do Aristóteles, só sobrou de Atenas. Mas o Crátero, ele se torna um historiador e se torna alguém que, o Crátero Filho, tem uma formação militar muito relevante, uma formação, do ponto de vista de erudição, muito sofisticada, mas também ele é lotado como regente da Grécia em Corinto. Portanto, ele tem, a partir de 280 até a sua morte, provavelmente em 260, já no final da vida. Então, no começo das primeiras décadas do século III a C, que batem com a datação desse relevo, o Crátero Filho, que tem um conhecimento da doação do seu pai, a concluiu em Delfos, ele está ali como regente da Grécia. Então, a hipótese que eu trago, já foi aventada por alguns historiadores, como Ender Street, por exemplo, que eu já citei, é que o relevo que a gente está vendo aqui, esse relevo de Messene, ele foi colocado ali possivelmente como uma cópia em escala menor, feita pelo Crátero Filho, de modo a sustentar o seu poder na região de Corinto, nesse contexto todo das guerras entre os diáticos, em que a disputa de poder era muito frequente, lastreá-la com monumentos, com esculturas, era provavelmente uma forma mais eficiente de manter o poder. E, para isso, eu trago alguns elementos, algumas, eu vou tratar a identificação desses personagens e depois falar um pouco mais do contexto político. Alguns autores tentam identificar os personagens do relevo, a maioria deles acredita que o Alexandre está aqui à direita, portanto, com essa formação mais hercúlea, e o Crátero Pai, ecoando aquela descrição que eu já mostrei para vocês no Botarco, viria aqui em socorro a cavalo a partir da esquerda. Aqui eu tenho os autores, a Olga Falaia tem uma outra versão, que seria o Poli Perconti, não dá para tratar um pouco, não dá para tratar disso aqui, porque não temos tempo, mas o tema que eu estou apresentando aqui para vocês, ele acabou de ser aprovado, o artigo, numa revista que chama Potestas, Estúdios del Mundo Clássico e História e Art. Então, até aproveito e deixo o agradecimento aos editores da revista, que deram pareceres muito bons e ajudaram até a melhorar a apresentação, que foi anteontem que eu recebi a aprovação, mas eu tenho tempo de mudar algumas coisas. A Ada Cohen, ela fala que são dois personagens anônimos, ela opta por uma história da arte bem desencarnada, mas bastante bacana. Então, vamos passar aqui para a comunicação que eu estou apresentando. A ideia é que o Alexandre é a figura à esquerda, cavalo, e o Cráter é a figura direita. E eu vou usar três argumentos para isso, o primeiro é o critério formal, o segundo é a presa da calcia, e o terceiro é essa função que o Cráter, o filho, tinha como regente da Grécia, lotada na região do Voloponês, na região de Messene, no século III. A primeira questão é observar como esse cavaleiro, que enrompe a partir da esquerda, ele já estava presente na cenâmica clássica, Miller fala sobre isso, cenas de batalha contra o Pérez, por exemplo, mas no início do período anístico, ele começa a ser empregado não só em cenas de batalha, mas também em cenas de caça. E a gente vai reparar como, numa análise de um corpo esconegráfico um pouco mais amplo, a figura do Alexandre, possivelmente nesse relevo de Messene, bate com outras figuras já consolidadas dentro desse repertório. Então, a gente percebe que, por exemplo, essa figura pelo pintor Dario, de manfra de figuras vermelhas, com uma cena de batalha entre o Dario e o Alexandre. Aqui vocês podem perceber o cavaleiro à esquerda com a lança, muito próxima. Também em outros suportes materiais, essa cena de um medalhão do Poros, com o Alexandre atacando o monarca indiano aqui também a partir da esquerda, possivelmente já cunhado em vida. Outra cena, essa aqui, é muito conhecida, o mosaico do Alexandre, inclusive o professor Igreja Cláudio acaba de publicar um artigo muito interessante, junto com a professora Garrafone, sobre esse mosaico, tratando das primeiras hipóteses, descoberta. Até vou, semestre que vem, vou dar um curso no Unicamp, vou passar esse artigo que o pessoal vai fazer. Aqui o Alexandre também, vocês podem perceber, de novo a cavalo, de novo avançando a partir da esquerda, de novo com a lança. Em outro suporte, o sarcófago... Tem cinco minutos. Perfeito. Obrigado. Aqui o sarcófago do Alexandre, não é o Alexandre que está lá, é o Abdalone, um rei de Sidon, mas vocês podem perceber que há duas figurações do Alexandre aqui, por isso o nome. Primeiro aqui à esquerda, atacando um péss, muito parecido com o mosaico de resto, e aqui numa outra cena de caça também. Aqui a tumba do Filipe II, o Filipe III, o pai do Alexandre, o irmão dele, não dá tempo de tratar sobre isso aqui, mas temos uma belíssima cena de caça ao Leão, daria para dar um curso basicamente sobre ela, e também mais ou menos a figura do Alexandre. Então vocês reparem que, do ponto de vista formal, a gente tem uma similaridade cronográfica que me parece da lastra o suficiente para identificar o Alexandre como a figura à esquerda do relevo de Messene. Do ponto de vista da calcia, foi um debate muito candente, eu deixei aqui umas referências biográficas para vocês, sobre se era um artefato do vestuário macedônio tradicional, ou se foi incluído nele após a conquista da Ásia. A Kindley tem um desses artigos que eu deixo aqui para vocês, que é muito interessante, que ela fala que ela teve a ideia de que a calcia foi trazida do Afeganistão, porque na época em que ela aplicou havia a guerra do Afeganistão, durante todos os anos 80, e que ela viu alguns combatentes, alguns locais usando um chapéuzinho, que chama Kitrali, muito semelhante ali na região do Paquistão, da Afeganistão, que depois foi incorporado na iconografia helenística. De qualquer maneira, é fato que o Alexandre usava essa calcia, eu deixo aqui dois trechinhos literários, um do Arriano, baseado provavelmente no Aristóbulo, e um outro, um fragmento do Éfpo, colhido pelo Ateneu, em que, não dá tempo de tratar aqui, mas em que o Alexandre cita a calcia como uma parte do seu vestuário, muito associada aos trajes reais, e tudo mais. E a argumentação se fecha, não só a partir do critério formal, mas também da calcia, pensar se o cráter, o filho, realmente comissionou essa escultura de proporções mais reduzidas em relação ao conjunto original que o seu pai conseguiu em Guelphs e que ele concluiu, é pensar alguns aspectos. Por exemplo, se a calcia, se ela é macedônica, ou se ela foi traseira do Oriente, o fato é que ela tem, teria menos aversão naquela região do que, por exemplo, o Diadema Persa. Isso aqui é um trechinho do Diodone, que essa peça particular, o Diadema Persa, é um pouco mal vista pelas fontes em geral, embora um pouco tardias, mas parece que já desde aquela época. E mais interessante possível é pensar que a região do Peloponeso, como um todo, não tinha uma memória muito positiva da figura do Alexandre. Haja vista que, por exemplo, quando ele vence a Batalha de Grânico, a primeira batalha contra os pés, em 334, ele não envia o botim da batalha para lá. Ele envia para toda a Grécia, menos para os Peloporesos, os Lacedemônios, e também durante o Reino do Alexandre, a suplevação do Haja III, um dos reis dali. Então, a comissão desses grupos escultóricos, se realmente feita pelo Cráter do Filho, se é pertinência na minha argumentação, ela seria muito complexa, porque ao mesmo tempo que você teria que lastrear a sua figura, a figura do seu pai, no caso do Cráter do Pai, e do Alexandre, seria muito difícil lidar com essa memória um pouco hostil na região. Então, talvez a calcia, não sendo tão marcadamente oriental e mal vista pela população geral, talvez daquele local, fosse mais discreta. Ademais, o Crátero era tido pelas fontes, pela historiografia, como alguém muito apegado aos costumes pátrios daquela região. Não obstante, ainda assim, ele usou a calcia. Então, isso talvez se identifique melhor o Alexandre no artefato. E quando a gente observa essa figura do Crátero, nu, com a pele de leão, talvez ele ecoe um pouco essa coisa do Hércules. Talvez nesse sentido, se o Crátero Filho realmente comissionou esse grupo escultórico, mostrar ao seu pai a semelhança de Hércules fosse um recurso iconográfico talvez de bastante potência para aquela região. Mais do que isso, é lembrar, por exemplo, da figura desse patos do leão, dessa expressão patética dele, de emoção, que a gente observou até algumas figuras muito rapidamente que mostrei para vocês, que o girar da cabeça do leão um pouco que indica quem é o seu caçador de verdade. Então, nesse sentido, é interessante pensar que temos aqui o Alexandre caçando um pouco a maneira oriental, nessa leitura que eu estou fazendo, se há pertinência, é claro, um pouco a oriental caçando vindo a partir da esquerda com o seu cavalo, enquanto o Crátero caçando com os cães, o cão Moluciano, é um cão muito conhecido mesmo na literatura sobre caça, a gente pensa para ele um tratado do Xenofonte, escrito talvez uns 100 anos antes do relevo de Messene. e ele tem uma espécie de híbris, já concluo, obrigado, sendo salva no último instante pelo Crátero, caçando um pouco como Écoles a maneira grega. Então, basicamente, é isso que eu queria comentar com vocês, agradeço muito pela paciência, também pela mediação, pela organização do evento, vou fechar aqui, e fico depois à disposição para as perguntas. muito obrigado. Muito bem, Thiago. Gostaria de agradecer os comunicadores, parabenizá-los pelas excelentes comunicações, e estamos aguardando aqui perguntas por parte daqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube. primeiramente. Bom, se aparecer eu leio, se ela for pontual para alguém, e daí eu passo a palavra. e eu tenho uma questão geral para os quatro... Opa! Já apareceu aqui, então vou deixar para depois. dobras, questões sem questões, por ora, elogios, vários parabéns. Então, muitos parabéns aí para o Douglas, né? É... Bom, então, se aparecer mais, né? Eu abro, e eu tenho uma questão para vocês quatro, né? Geral, que é... Assim, a luz de como o tema de cada um de vocês já foi tratado, né? O que que vocês esperam acrescentar, o que que vocês esperam acrescentar, qual que vai ser, né, no entendimento de vocês, a contribuição para o avanço do estudo do tema que estão trabalhando. Então, podemos seguir a sequência, né? O Douglas, Cristiane, Glaucia e Tiago. E rápido, tá? Um minuto, minuto e meio, no máximo. É... Boa tarde a todos, novamente. Professor, obrigado pela pergunta. Bom, é... No meu caso, de cara, digo que eu tenho interesse em estar contribuindo a refletir as formas de se pensar a história antiga no Brasil. Principalmente. As formas de se pensar as relações entre Brasil e a antiguidade greco-romana. E, partindo da própria premissa do próprio Warburg, a desterritorialização das fronteiras. Que é o que ele faz naquele ensaio maravilhoso sobre astrologia no Palácio Stefanoia. Como que a atividade das médias modernidades, elas podem ser pensadas de uma forma muito ampla. E... Você pode estudar a história antiga no Brasil. Isso é possível. A partir do Palácio Tiradentes, a partir do Palácio do Catete, o Rio de Janeiro em si, por ter sido o capital do Brasil por tanto tempo, mantém esses testemunhos visuais de forma muito ampliada. Esse é o primeiro ponto. O segundo seria principalmente... São três pontos. Pensar como a história pode ser alargada no âmbito da história cultural como um todo. Pensar as relações de história e imagem. Porque os estúdios eu acho que têm crescido muito, mas eu me formei há pouco tempo na graduação e isso era muito incipiente na nossa formação. De que forma nós podemos aproximar, sair da sala de aula empoeirada e pensar o objeto histórico enquanto imagem. E o terceiro ponto é contribuir para um novo olhar sobre o Palácio Tiradentes aqui no Rio de Janeiro. Para quem não conhece, esse ano o Palácio Tiradentes, esse ano para o próximo, vai deixar de sediar a Assembleia Legislativa do Estado e vai virar um novo museu, um centro cultural na cidade. Então, ele tem uma exposição interna permanente, eu faço parte da equipe cultural do espaço, que versa sobre o parlamento brasileiro. Mas, acredito que nesse processo de construir um novo espaço museológico no Palácio, a minha pesquisa pode estar contribuindo um novo olhar. além da história política positivista, colônia, monarquia e república, mas de que forma nós podemos pensar diversos usos do passado no Palácio Tiradentes. Sendo que nós estamos entrando na década de 20 do século 21, em que vão ocorrer diversos centenários, inclusive o novo, o centenário do poder legislativo. Eu acredito que isso possa estar trazendo uma, ser de grande relevância para a reflexão entre história, arte e museus. Obrigado, Douglas. Antes de passar a palavra para a Glaucia, né? Muitos elogios para a Glaucia também, muitos parabéns. Então, a Glaucia com a palavra. Bom, assim, o meu tema é um tema complicado, porque eu trato da morte. Não é todo mundo que gosta de falar sobre isso. E, infelizmente, é uma coisa que acontece com todo mundo, não tem como fugir a regra. E, assim, o que eu trago nessa pesquisa é o fato de você poder não deixar cair no esquecimento. Ninguém, independentemente da questão social da pessoa, do status, entendeu? Então, realmente, é fazer com que uma homenagem à pessoa que já se foi e estar sempre lembrando dela. Então, é mais ou menos nesse caminho que eu estou seguindo. Obrigado, Glaucia. Obrigado, Glaucia. Então, passo a palavra à Cristiane. Oi, professor. Então, eu concordo com o Douglas nessa questão de mudar o olhar, né? E conscientização, porque, assim, eu trabalho com estupro, né? Embora seja uma coisa do passado, é um tema tão atual na nossa vida. Então, é trazer a reflexão de que a gente não pode ter aquele olhar engessado, né? A gente não pode. A gente tem que quebrar esses paradigmas. A gente tem que, sim, saber que existe um machismo e que o estupro está aí no nosso cotidiano até hoje, né? Então, o que eu tento na minha pesquisa é agregar algumas coisas, algum ponto de vista, algum olhar que muitos autores não abordam, né? Que eles acham que o que é aquilo, a Elida não trabalhou aquilo, então Cassandra não poderia ser estuprada. Mas a gente tem vários elementos iconográficos que nos fazem pensar diferente disso, né? As imagens não mostram, né? Então, é isso. Não se ater só as teorias da antiguidade, né? A literatura, mas os objetos que nos ajudam muito a interpretar essas questões de outra forma. Então, é isso. É trazer uma mudança no olhar, no ponto de vista, né? Obrigado, Cristiane. E eu passo a palavra, então, ao Tiago. Obrigado, professor Grilo. As respostas inteiras foram muito boas. Eu não sei se eu vou conseguir manter o nível tão elevado. Então, eu vou me manter exclusivamente ao tema da minha fala. Basicamente, o Andrew Stewart, quem estudou, por exemplo, os autores que eu conheço, o relevo de Messina de uma maneira mais sofisticada, ligando ao cráter do filho e a doação original do cráter em Delphos. Entretanto, tem duas coisas que eu procuro avançar com relação à análise anterior dele. A primeira delas, como eu apresentei as duas, aliás, eu apresentei na fala, mas agora a gente pode falar com mais tranquilidade. É uma identificação distinta da iconografia. Quer dizer, o Andrew Stewart acredita que o Alexandre esteja à direita e eu defendo que, pelo contrário, ele está à esquerda. E a segunda é tentar conectar a iconografia desse monumento à atuação do cráter do filho como regente da Grécia e se atentar com um pouco mais de peso, enfim, um pouco mais de cuidado às questões políticas imbricadas, sobretudo levando-se em conta o fato de que o Alexandre tinha essa memória um pouco negativa na região do Peloponeso, na região da Lacedemônia. E também agradeço aqui os comentários que o pessoal gostou da apresentação aqui no chat está vendo. Obrigado, satisfação. Eu também aí endosso os elogios, viu, Tiago? Uma boa apresentação, um tema muito bem trabalhado. Obrigado. Inclusive digo isso de todos vocês, né? Fiquei muito contente de ter essa mesa de antiguidade e também a recepção da antiguidade. E, viu, Douglas, eu também estou me aventurando aí. A gente tem um Mercúrio sentado na Praça da República aqui em São Paulo que a obra que ele copia, né, já era cópia de uma obra grega e foi achada em Herculano, na Vila dos Papiros, né, no átrio da Vila dos Papiros. E as duas perguntas que você colocou no início da sua comunicação são também as duas que eu tenho para essa escultura aqui, né? Então, parabéns a todos vocês, né? E é assim, ó, eu fiz essa pergunta para vocês porque eu me faço o tempo todo, até hoje. Sempre que eu pego um tema, procuro, né, ver o que já foi dito, tentar achar uma lacuna, uma brecha, questionar tudo, né? Voltar para trás. Voltar para trás é pesquisa também, né? Mostrar que chegou num beco sem saída, tudo isso aí é avançar a pesquisa, né? Então, o trabalho de vocês preenche perfeitamente isso, parabéns a todos, a todas, né? E vocês querem falar mais alguma palavrinha? Bom, então, a gente pode... Eu queria só agradecer, professora, agradecer o pessoal aí, os comentários, né? Aos amigos que estão assistindo e queriam uma expectativa, né? Pela nossa apresentação, agradecer aí os amigos, né, comunicadores, por dividir, né? É uma divisão, né, de pesquisas que agregam sempre. Então, só agradecer mesmo. Então, gente, boa continuação aí para o congresso, aproveitem, né? É um momento importante, esse é uma maneira de publicar o nosso pensamento, né? Participar de um congresso, é uma publicação também. E essa oportunidade fantástica de a gente ter questões que são no... Que nos são colocadas, né? E... Então, parabéns e até a próxima, tá? Bom, a gente gostaria de agradecer a participação de todos, né? Agradecer o professor doutor José Geraldo Costa Grilo, que organizou muito bem, mediou essa mesa. e todos os comunicadores, né, com pesquisas muito interessantes, se interrelacionando entre si e com pontos diferentes a serem levantados. E a gente fala para vocês continuarem participando do 5º EPA, que teremos várias outras mesas e hoje à noite ainda a palestra de abertura. Obrigada. Obrigado. Tchau, gente. Tchau. Tchau. Tchau.